O nosso Portal Cultura está de cara nova, mas bonito, acessível e inclusivo com ferramentas para deficientes auditivos e visuais. Confere aí. Um novo site com espaço virtual moderno e design atraente. Assim é o novo Portal Cultura. Estamos vivendo um momento de novas tecnologias, um momento de necessidade de responsividade, de ter um design mais leve, um design mais atualizado para efetivamente as necessidades dos dias de hoje. A ferramenta foi implementada há 19 anos, lá em 2005, em um projeto de criação do terceiro veículo de comunicação da Rede Cultura. Hoje, mais leve e moderno. Colocar em prática nossas ideias. Na televisão, com uma nova programação, uma programação mais dinâmica, moderna, com o novo jornal Cultura 1ª edição, que foi um avanço. Com a programação local, com a programação nacional também, com grandes eventos esportivos, eventos culturais. Com o novo site, com o aplicativo da Cultura de Comunicação. Eu muito me orgulho de nós sermos uma TV, uma emissora pública, mas ser a única emissora do Estado do Pará que possui um aplicativo. Onde qualquer pessoa do Pará, do Brasil e do mundo pode assistir toda a nossa programação através do celular. Então, esses são grandes avanços. A plataforma abriga players que direcionam os visitantes para as programações ao vivo da TV e Rádio Cultura, permitindo a experiência de poder acompanhar três veículos de comunicação em um só lugar. Nesse novo portal, a gente tem uma coisa muito importante, que a gente já tem os players da TV ao vivo, a gente já tem o player da rádio ao vivo também, do estúdio live da rádio. E também a gente conta com um aplicativo de acessibilidade, onde no player ao vivo da TV, você aperta no botão e a gente já conta aí com o recurso de um avatar de Libras para estar dando conta aí de fazer a nossa comunicação mais inclusiva. O novo site também oportuniza quem acessa a chance de acompanhar as principais notícias divulgadas, de uma forma mais limpa e dinâmica, ficando atualizado do que acontece no Pará, Brasil e no mundo. Um local que agora é um ponto de encontro de todos os conteúdos da Cultura Rede de Comunicação. Então, se você quiser saber como ficou o novo Portal Cultura, acessa lá, portalcultura.com.br.